Educação e cultura são a base da cidadania, mas nenhuma cidade do nosso estado está entre as 500 mais bem avaliadas de toda a região sudeste. O resultado é que um quarto dos nossos jovens não estuda nem trabalha e milhares são assassinados todo ano. É preciso um plano estadual de educação, escola em tempo integral com cultura, esporte e novas tecnologias. Analfabetismo zero é a nossa meta. PC do B e do Rio, para fazer diferente.